Mistério no bairro Santa Paula, em Governador Valadares, onde um incêndio do nada em um ônibus na manhã desta sexta-feira. O fogo destruiu o coletivo inteiro. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo agora com o repórter Lucas Alves, que chega com os detalhes desse incidente, né Lucas? Boa noite pra você. Ei Saulo, boa noite pra você, pra toda a nossa audiência no MG Record. Bom, o fogo iniciou do nada. A gente utiliza essa hipérbole do nada, porque só uma investigação pra conseguir identificar a causa, o que motivou o incêndio neste veículo. Testemunhas estavam prontos pra entrar no ônibus que estava estacionado no bairro Santa Paula, aqui em Governador Valadares. Quando, de repente, de forma inesperada, o ônibus começou a pegar fogo. O motorista também não estava no coletivo, pois tinha saído pra ir ao banheiro. Ninguém estava no ônibus. Ele pegou fogo. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu pouco tempo depois no local, mas o incêndio já tinha tomado conta de todo o veículo. Como a gente vê nas imagens, ele ficou completamente destruído. O corpo de bombeiros utilizou de duas horas pra debelar, pra apagar as chamas no ônibus no bairro Santa Paula. A notícia boa é que ninguém ficou ferido. Agora, a investigação continuou pra saber o que causou o incêndio no ônibus na manhã desta sexta-feira. Saulo. Ok, Lucas. Obrigado pela sua participação aqui no MG Record. Por meio de nota, a empresa se posicionou, diz que foi surpreendida pelo incêndio e que não houve feridos. O corpo de bombeiros e a polícia militar chegaram rapidamente ao local e que apura internamente as causas desse incidente.